Martinho, pegando o gancho do bloco anterior, que você falou de Você Não Passa de Uma Mulher, você viveu um pico de popularidade em 1975 com essa música, que foi tema da novela Pecado Capital, o álbum Maravilha de Cenário vendeu 500 mil cópias, e eu lembro de uma declaração sua, que você falou na época, nunca me esqueci, que assim, quando você foi questionado sobre sucesso, você respondeu, de onde estou, eu só posso cair, em termos comerciais. Então, assim, você caiu em termos comerciais, depois você levantou, caiu novamente, enfim. Como você faz arte e a indústria do disco trata a arte como um produto que tem que ser rentável? Então, como é que ao longo desses mais de 50 anos de carreira, você lidou com essas pressões para fazer uma música que ao mesmo tempo fosse boa e ao mesmo tempo tivesse um retorno comercial? Foi difícil? É... foi um pouco. É... algumas até, enfim, problemas internos na escola e tal, né? É... por exemplo, é... tribo dos Carajás é... exportaram o samba antes, eu falei que aí fiquei aborrecido e tal. depois eu soube que foi a recomendação da censura, que foi lá, falou com eles e que eles não deviam falar isso para ninguém, nem para o compositor. eu fiquei aborrecido com os dirigentes à toa, injustamente, mas era... sempre foi assim, mas eu sempre... eu vou fazendo música e o que vem na mente eu vou colocando. sonho de um sonho, eu fiz... ainda na época da ditadura militar ainda... sonhei que estava sonhando, um sonho sonhado, eu falo da ditadura, eu falo da tortura, eu falo de tudo, foi por ali. e onde o Brasil aprendeu a liberdade, também, foi lá atrás, o Djalma Cachimbo era o presidente da vila, ele já morreu, e ele... ele... bolou esse enredo. eu fui contra, eu falei, poxa, falar de... o Brasil aprendeu a liberdade, vamos fazer... eu vou falar uma coisa mais que é a festa da pitomba e tal... mas acabei que eu fiz o samba e... é um dos... que as pessoas mais gostam assim, aprendeu-se... e foi por aí, aprendeu-se a liberdade, como atendendo em Guarará, sendo prestando da casa... e outro também, que... que... que é exaltativo, que eu fiz, que é Glórias Gaúchas. também fui contra o enredo, falei, por fazer enredo, exaltação, vou bolar outra coisa... falei, não vou fazer samba. acontece que eu viajei por Abelê do Pará... e estava no restaurante, depois do show... jantando... entrou um gaúcho... piochado... piochado... piochado é aquele que anda com traje... bobaixa e coisas mais... aquela roupa de gaúcho... lá do norte... e as pessoas do restaurante bateram palmas e tal... aí me veio a frase, o gaúcho forasteiro... pronto... aí fiz o samba... é... é... mas aí eu botei umas... umas palavras... bem populares... até umas gírias... incrementada é uma gíria que usava muito naquela época... falou, tá incrementada... e tá bom... aí eu falei, desfila a vila novamente... incrementada... e desta vez... tem Rio Grande... na jogada... os sambos enredos começavam... a nossa escola... tem a honra de apresentar... esse enredo... sobre esse estado maravilhoso... cheio de encantos... eu comecei... desfila a vila novamente... incrementada... o Rio Grande... na jogada... com suas golas e tradições... e tal... e eu... nos sambos... que eu... gosto muito de cantar...